Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Chegamos até vocês trazendo a palavra de Deus para a sua vida. Como vocês já sabem, nesse dia Rosh Kodesh, quer dizer, o dia que é chamado o primeiro dia do mês, o dia sagrado, o dia que é o cabeça do mês. E, nesse dia, nós marcamos algumas coisas interessantes. Noé passou 365 dias na arca, quer dizer, um ano inteiro na arca. Quando ele desceu, ele edificou o altar e começou o novo tempo. Então, todos os sábios judeus, eles sabem que esse mês é o mês de começar o novo tempo, onde Deus abençoou Noé com arco-íris. Cada vez que você vê o arco-íris, saiba que foi um dia de primícia, um dia cabeça do mês, como esse. E Deus abençoa a vida da nova família e começa a reconstrução aqui na terra. Agora, também, nesse mês, esse mês é relacionado com chuva, porque o pessoal em Israel ora para chover. Nesse dia, também, nesse tempo, nesse dia que é abençoado o templo de Salomão, quando ele reconstruiu o templo, então, foi nessa época. Então, é comemorado também, nesse dia especial. E, segundo de Crônicas 7, versículo 11 a 14, olha a promessa de Deus. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem a terra, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei seu pecado, curarei sua terra. Então, esta promessa, nós vamos usar, neste dia, nesse primeiro dia do mês, a promessa que Deus promete chuva para assarar a terra. É importante que, neste mesmo tempo, também, o dilúvio, ele cessou, e, nesse mesmo tempo, Noé desceu a terra, e aí as águas baixaram, depois daquela chuva imensa que houve, o maior enchente de todos os tempos. Então, a chuva é uma bênção, e ela precisa vir na medida certa, para que não estrague a colheta, não estrague aquilo que plantamos, e não prejudique também as pessoas com morte. Então, essa bênção, ela é marcada por quando nós honramos a Deus e celebramos o dia de Rosh Chodesh, ou o dia sagrado, cabeça do mês, quando nós celebramos esse dia e adoramos a Deus nesse dia, então, nós validamos a promessa. Toda promessa na Bíblia que Deus dá, nós precisamos marcar, legitimar ela com uma primícia. Então, por quê? Porque você ouviu uma promessa, você imediatamente coloca a tua primícia em cima dela, e assim Deus dá aquela promessa e cumpre na tua vida. Então, vamos orar baseado nessa promessa? Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse dia, e conforme a tua palavra diz, que se houver alguma praga na terra, se acontecer alguma coisa ruim, se faltar a chuva, mas quando o teu povo te buscar, orar, se humilhar, se converter de seus maus caminhos, o Senhor promete responder a oração e que salgara a terra. Então, nós pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o teu povo hoje, e venha trazer essa vitória, em nome de Jesus. Siga comigo, e assim seja, e Deus te abençoe. Um abraço, fiquem com Deus, xalão.